Bora, bora, para a última aqui. Última e fantástica. Não existe nada igual a isso na matemática. Nada. Propriedade das mulheres que é a mulher que escolhe, né? A mulher que escolhe. Sempre foi assim e sempre será. Agora eu vou usar um outro logaritmo. Vou usar o logaritmo de 64 na base 4. Qual é o crescimento do número 64 na base 4? 4 vezes 4 é 16. Vezes 4, 64. É 3. Eu vou pegar este logaritmo. Log de 64 na base 4. E vou fazer a coisa mais maluca do mundo. Só que para isso eu preciso ter toda a sua atenção. Segura aí que já está acabando a live. Só que... Segura! Tudo que você viu de logaritmo não chega aos pés do que a gente vai ver agora. Nos próximos 5 minutos. Presta atenção. Que coisa mais bizarra. Está usando o meu celular ali ainda, Leandro? Não. Não? Tá. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer um teste muito maluco. Eu vou pegar log do meu número, que é 64. E dividir pelo log da base. Vou dividir pelo log da base. Só que todo logaritmo tem que ter uma base. Então, eu tinha a base 4. Agora eu não tenho mais. Então, eu tenho que escolher uma base nova. Você escolhe a base que você quiser. Mas ela tem que conseguir resolver os dois logs. Qual base você quer escolher? Dá para resolver na base 3 esse log? Não. Dá para resolver na base 2? Dá. Na base 2, dá. Eu escolhi uma base nova. E poderia ser qualquer uma. Eu vou mostrar para você. Qual é o crescimento de 64 na base 2? 2 vezes 2, dá 4. Vezes 2, dá 8. Vezes 2, dá 6. Vezes 2, dá 32. Vezes 2, dá 64. Deu 6. Dividido por... Qual é o crescimento do número 4 na base 2? 2. 2 vezes 2, dá 4. 2. Quanto que é 6 dividido por 2? Graças a Deus. Deu o número 3. Uma salva de pausas para você. Você não está entendendo. Você não está enxergando o poder disso aí ainda. É o poder. Eu falei para você qual que é a base. Eu usei 2. É a técnica da esposa. Você quer usar a base 3? Dá para resolver, mas a gente não vai conseguir fazer na mão. A 10? Dá para resolver também. Mas não dá para fazer na mão. Mas vamos escolher a 4. Será que dá para resolver? Qual é o crescimento do número 64 na base 4? 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 64. Dá 3. Qual o crescimento do número 4 na base 4? 1. 3 dividido por 1, dá 3. Graças a Deus. Mesmo resultado. Mas você não está satisfeito ainda. Você... Pega a sua calculadora. Sua calculadora, ela trabalha com... Duas bases. Base 10, que está aqui log com 10zinho. E base E. Que eu falo outra hora para você. Eita, estão me chamando aqui no bicho. Base E. Eu vou calcular aquilo ali na base 10. Você quer ver que vai dar 3? Log do número 64 na base 10. Deu isso aqui, ó. 1,80. Dividido por 4 log na base 10. Log na base 10... Log de 4 na base 10 é 0,6. Agora vai dividir um pelo outro. Deu 3. Vou dar salva de palmas para você. Você não entende que eu escolho o que eu quiser, cara. E que o Japa está falando que é a técnica da esposa. Porque quem escolhe o lado da cama que dorme é a tua esposa. Quem escolhe onde vai ficar o guarda-roupa é a tua esposa. Quem escolhe a roupa que você usa é a tua esposa. Você não consegue escolher uma base. Melhor, a única chance de você escolher alguma coisa nessa vida é agora. Então escolhe a base certa. Você pode escolher qualquer uma que dê para você resolver. Para que você aprende isso? Para resolver coisas assim. Log... Deixa eu pegar aqui. Log... De 4 na base 16. Quantas vezes eu tenho que crescer 16 para chegar no 4? 2. Aqui, ó. 2 do caramba. 16 é maior que 4. 16 vezes 16. Sei lá quanto vai dar. E aí? Como eu resolvo esse log? Mudando a base. Log do 4. Dividido pelo log da base antiga, que é 16. E agora eu escolho uma base nova. Qualquer base. Você tem o direito de escolher. Você nunca pôde escolher na tua vida. Escolhe qualquer base que dê para você resolver o log de cima e o log de baixo. E aí eu estou dando aula uma vez presencialmente. Eu falo isso para um aluno. Falo, escolhe uma base. Qualquer uma, professor. Qualquer uma. Qualquer uma mesmo. Qualquer uma. Raiz de 3. Não! 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 Você não vai conseguir resolver na mão se você escolher a raiz de 3 como base. Esse é o problema. Você tem que escolher uma que você consegue resolver na mão. Qual que você vai escolher? Ah, professor. Pode escolher a base 2? Pode. Pode. Que na base 2 você consegue resolver o log de cima e o log de baixo. Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 para chegar no 4? 2 vezes 2, 4. Duas vezes. Quantas vezes eu tenho que crescer o 2 para chegar no 16? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 4. Quanto que é 2 vezes por 4? Meio. Parabéns. Você acabou de resolver o log. E se eu escolhesse a base 4, daria para eu resolver também? Daria. Você ia resolver e chegar no meio. E se eu fizer a calculadora com a base 10? Você vai chegar no meio. Agora, se eu tentar fazer na mão na base 10, você não consegue. Quantas vezes você tem que crescer 10 para chegar no 4? Você não consegue. A mão, não. Mas no computador você faz. Com a base você quiser. É só mudar. Entendeu? Você está entendendo o poder disso aqui? Você escolhe a base se você quiser, cara. Qualquer uma. Você quer ver? Outra base que tem na sua calculadora é a base E. Eu vou falar para você o que é E. Esse é LN aqui. LN nada mais é do que log na base E. Então, eu vou fazer lá. LN. Esse aqui foi o número antes. 4LN. LN de 4 deu 1,38. Dividido. 16 LN. Dá 2,77. Quanto que deu essa divisão? Meio. Quanto que é meio? 1 real dividido para duas pessoas. Meio. Calculei o log na alta base. Não tem nada a ver, cara. Esse é o poder. Logaritmo só tem 4 propriedades. Transforma o multiplicação em soma. Transforma o divisão em subtração. Tombo em expoente. E mudo a base. E com essas 4, você faz qualquer coisa de log. Qualquer coisa. É fantástico. Inclusive, resolver equação exponencial. Quer ver? Vou dar um spoiler do que você vai aprender amanhã. Equação exponencial é um negócio onde o X fica em cima. 3X, 3 elevado a X é igual a 81. Essa é uma equação exponencial. Essa é uma equação simples exponencial. Né? Eu preciso saber o que aqui? Qual o valor de X? O X tem que ser quanto para que 3 elevado a ele dê 81? A gente faz de cabeça. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, vezes 3 é 81. 3 tem que ser 4. A gente sabe a resposta. Eu peguei um exemplo simples. Para que você entenda. Agora, preste atenção comigo. Se eu estou querendo descobrir quanto vale o X, você concorda comigo que eu tenho que chegar num momento que X igual um número? E esse X não tem que estar no expoente de nada. Você tem que fazer as contas e tem que aparecer. X igual um número. Só que o X está no expoente. Como que esse X cai? Como que eu vou trabalhar com esse X para que ele caia? Com um negócio chamado logaritmo. Que negócio? A terceira propriedade. A única ferramenta matemática que permite você tombar o expoente e ele continua sendo a mesma coisa é logaritmo. Você pode aplicar log aqui. Aplicar log aqui. Que tudo que você fizer de um lado tem que fazer do outro. Agora, eu posso tombar o X. X vezes log de 3 é igual a log de 81. Se eu coloco a base 3 e a base 3 aqui, aqui vai dar 1. Qual o crescimento de 81 na base 3? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 4. Meu X vale 4. Acabou de resolver uma equação exponencial através do log. Parabéns. Lógico, supercorrido. Estou explicando aqui só para você ter uma ideia. A gente vai ver isso amanhã com profundidade. Mas entenda o poder do logaritmo. Nada permite eu tombar um expoente. Somente logaritmo. Nada permite eu escolher a base que eu quiser. Somente logaritmo. E é por isso que ele é fantástico e é de Deus. Obrigada. 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 Tchau.